Como remover o DTF? Se você precisa remover apenas uma parte ou totalmente a estampa, é importante ter alguns cuidados para não danificar o tecido ou deixar manchas e resíduos. Manchas e resíduos Agora vou mostrar um método que usei para eliminar resíduos e sombras completamente. Com um pedaço de tecido umedecido com o removedor, passei na área das sombras e resíduos, dessa forma tendo o resultado esperado. Com um pedaço de tecido um pedaço de tecido. Precauções. 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 Caso você esteja enfrentando dificuldades na remoção da estampa com as opções disponíveis, pode ser útil buscar a ajuda de um profissional especializado em remoção de estampas. Eles possuem conhecimentos e ferramentas adequadas para lidar com diferentes tipos de estampas e tecidos, garantindo melhores resultados. Lembre-se sempre de tomar precauções e fazer testes antes de aplicar qualquer método de remoção em uma área visível do tecido, a fim de evitar danos irreparáveis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto